Oi gente, vamos continuar com a série do Enriquecido no GTA Online 2024 E essa semana a gente está com uma oportunidade muito boa Que é... as oficinas de Tuningue estão com desconto Estão pagando o dobro de RP e dinheiro também Pra comprar a oficina é só vir aqui na internet Foreclosure Eu recomendo vocês pegarem essa aqui, que é mais bem localizada Até porque está com desconto, tem outras que estão mais baratas Mas a localização não é tão boa assim Pode comprar ela crua mesmo, sem funcionário Ou não K1-700, só com elevador de carro pra você poder modificar os seus carros lá Sem os funcionários, porque eles são inúteis Quando você manda eles entregar os carros, eles batem os carros O que é isso? O pequeno Berti me disse que você tem uma compra de mod Nós estamos no negócio, cara Vamos lá O que é isso? Isso vai fazer. Isso vai fazer. Eu posso fazer o meu negócio aqui. Onde está nosso parceiro? Eu não sei. Nós devemos nos fazer a casa, baby. Vem, filha. Você precisa tirar toda essa coisa. Você é um maluco. Não, você é um maluco. Você é um maluco. Me dá um maluco. Traga esse maluco aqui. Fala. Eu tenho tudo. Você é um maluco que você está lá toda vez? Oh, você está aqui. Nós vamos terminar isso um pouco mais tarde, baby. Vamos, vamos cuidar dessa coisa. Vamos ver a você. Você estava com a mim, certo? No meu carro. Você não parece muito de uma driver para mim. Você ouve o que ela disse? Você parece um maluco. Só brincando, baby. Mas eu vi essa garra turn a Tide V6 into a red-hot killer, baby. E eu não quero dizer o que ela fez para essa Inline-A. Ela também conhece pessoas. E se ela diz que não gosta do que ela vê, eu me desculpe, mas você vai ter que mostrar algo especial. Você diga? É só acontece que eu tenho algo que você pode me ajudar. Uma vez eu fiz o meu pincel. Eles tem o meu carro. O mesmo que você viu nos nos reuniões. Pegá-o do impound loto e levá-o aqui. Se você é o que você diz que você é, deve ser fácil. Se não é, essas pequenas reuniões que temos entre nós, é terminada antes de começarmos. Não se engança nisso, filha. Estou perdendo meu tempo. Vamos ver você aqui. Não se engança. A garra tem um trabalho de corpo para fazer. Ah, eu não sei agora. Ah, garra, traz isso também. Mas eu só uso isso para uma ocasião especial. O ocasião especial? Eu tenho aqui em meus pincelos. A missão de preparação normal de todos os esquemas. Esse aqui é um rico pelo carro dela. Ei, você melhor acreditar em algum lugar. Você viu aquela meranda? É, eu não sei. Seis um pouco. Oh, meu Deus! O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Líderes, policiais, não é o caro desfileiro. Ei, eu vejo você. A camada da minha carro já disse que está no caminho. Não é ruim, gente. Parece que eu e Kê vão fazer você riqueza depois de tudo. Eu vejo você em volta no shopping, logo depois que você perde os policiais. Ponto padrão de despistar a punícia. Só esperar. Seis buracos de bala e um arranhão para consertar. Nada demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, baby, seu carro está aqui. Vocês fizeram bem. Vamos lá. Nós temos algo para vocês. Nós temos uma coisa mais pequena para cuidar, então nós podemos ir para o negócio, ok? Nós precisamos saber para certeza que você não é um policiais. Você pode ter alguns amigos lá no impound lot que você conhece. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer para proteger a gente. Olha, para você, você tem uma maneira fácil de provar isso. Você sabe o que isso é? Compreendo ou não, um policiais não pode fazer um desses. N absurdo ou não. Não, isso é? , não, não. Ok, shit. I guess you could, you could. But let's get down to business while we're here. See, when I first came out here, I saw a town full of tight-jean-wearing motherfuckers chasing each other with rockets, and I thought, y'all leaving money all on the motherfucking table for me to take? Well, that's exactly what the fuck I'm about to do, take that shit. The two of us put our heads together, and we came up with a plan. Banks, dealers, the government, we sticking up all of them. We put the jobs on the wall, you pick one, we hit it. With the right plan, the right car, and the right motherfucker behind the wheel, everything and anything's possible. Kenny's gonna be out finding new scores, doing his thing. I'll be here fixing up the rides, working with y'all. We like fast cars and robbing motherfuckers. So we gonna get along just fine, ok? Come on, baby, come on. Ah, we on, baby. In more ways than one. Don't forget to holler at me now. Ok, I'm ready when you are. I got your favorite tool walking with me at all times, baby. Bom, como eu falei, tá em dobro o pagamento aqui. É bem fácil de fazer, eu vou mostrar um pra vocês. Vou mostrar um dos Lost, que ele desbloqueia um traje também. Thanks to me, we got the team. And thanks to Kenny, we got the work. Seriously, my man can mingle like a motherfucker. He got all kinds of clients coming to him to get shit done and keep their hands clean. This here planning board gonna tell you all about that shit. Whatever he got available, we put it up here. More stuff coming down the line, too. Kay takes a little cut, but you act right, drive right, and work right, and we gonna pay you right. Just focus on one of these jobs at a time, ok? Keep it clean and think about it before you commit. Esse dos dados dá pra fazer solo tranquilo. Esse do banco nem tanto. Pelo menos um parceiro aí pra te ajudar. E o dos Lost também é tranquilo. Eu vou fazê-lo porque é o que paga mais e ainda desbloqueia um traje. Só tem que fazer do jeito certo. Vou mostrar pra vocês. Hey, you heard of the Lost MC? Some heavy metal biker dudes? Deal a lot of crystal. Shit, I feel crusty just talking about they nasty asses. Well, Kenny been making moves out of town. Turns out these Lost motherfuckers got some serious competition coming up, and we gonna help break they monopoly. This rival of theirs wants us to take out they labs, steal whatever product they got ready for transport, and hand it over. He gonna pay us good, too. Breaking open a free market is where it's at, y'all. All we gotta do is find where they cooking it, find how they moving it, and then we ready to get it done. You hear me? Cool. So taking down greasy ass biker foods and making bank is my kind of day out. Tchau. Bom, o que vocês vão fazer pra desbloquear o traje? Em vez de vocês irem direto na sede do Lost, espera ela mandar essa mensagem aqui. e aí vocês vão pegar essa vanzinha que tá aqui. Vamos lá. 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 Weis Es answering. Vamos lá. Vamos lá. não deu pra fazer tudo na maciota como eu queria mas a gente consegue oh oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 no processo e o espaço dessa roladinha aqui E a gente vai e aí a 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 e e Assim que vocês colocarem a bomba não fica esperando não, não fica combatendo não que eles não param de vir, é um spawn infinito. Só corre para o carro e vai para a próxima. Se quiserem brincar de polícia com todos os outros também não tem problema. Hey, yeah, sounds like one down. Look alive, motherfucker. Them lost fools will see that smoke too. Man, the way we hitting these biker bitches, they gonna be out for the count. Damn, I hope not. Need to keep that market competition alive, baby. Stirring shit up is our USP. Ha. We waist deep in this shit and you already planning the next job. Oh, come on, girl. I don't never take a day off getting paid. God damn it! Take cover! And no mama too. Help! You okay, brother? You okay, brother? We... You okay? Check the lab, leave that bomb inside. Drop the bomb, move your ass! Oh, my God! Come on, bitch, let's go! Come and get her! You're going nowhere! I didn't say anything. Take a bomb and go. Plant a bomb and go. Go ahead, guys. I got an apple! You lit now, fools! How we doin' out there? I think Kay's kinda sweatin' over here. I ain't sweatin', baby. We all about parting fools from they money. And there's no bigger fools than the lost motherfuckin' MC. It's just... No one wants to get caught with a truck full of amphetamines. Uh, don't worry, baby. I seen this one behind the wheel. No one's catchin' them? We good. It ain't nothin' to worry about. It ain't nothin' to worry about. It ain't nothin' to worry about. We gotta change flips. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Keep on walkin', dickhead! Fuck you! Fuck me, man! Fuck you, hermano! Let's do this! Get him right now! Fuck you! Fuck you! Get him! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! E aí, não se senta por um hito, só pressa a bomba e vai ser out E aí Oh, I felt that shit in my dog Let's get it baby, spread mother fucking rubber sofrant a bomb in the base . 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 Eu sei que você tem a sensibilidade, deixando o melhor bom para o final. A truck está ainda lá, certo? Get in and get going Oh shit, you brought the wedge These cranked out motherfuckers gonna think they on some hallelujah shit Be careful with that tanker though None of us getting paid if that meth don't make it to the drop Now, in this part here, we have to take a little bit more of care Because they are many, we are literally invading their base So, wait for resistance, advance a little bit and eliminate those that are in front of you When you get there, hook the tanker up to the truck They're hauling your ass straight to the drop Fuck off! They're open because they don't appear from nothing These... These children of the mother Eh, bro, you okay? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora, dirijo como se não tivesse amanhã, só damos cuidado quando passa por cima de uma moto e vai explodir embaixo do caminhão. O que é isso? 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 É só fazer isso, não tem segredos, vão conseguir fazer fácil, ainda mais que está em dobro RP e dinheiro. E é isso? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Obrigada. 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 Obrigada.